E aí, já sabe qual filme a gente vai assistir? Tanto faz, a gente escolhe junto Ai, amor, eu acho que era assistir uma comédia romântica Cala a boca, galinha, se vai assistir o que eu quiser Ah, tudo bem, vida Que cheiro é esse? Parece popularidade Ah, o que você tá fazendo no cinema? Ah, aqui é um cinema? Pra você estar aqui, eu pensei que fosse um show de horrores Como é que é? A gente veio assistir um filme, imbecil Então procura outro lugar, parceiro E que tal minha mão procurar a sua cara? Ai, pobres me cansam Eu vou comprar os ingressos, amor, que a gente ganha mais Beijos esquisitos Ah, que nojo Fica aqui, Giovanni, eu também vou Que cara de morto, parceiro Obrigado Aceita a Devito Picks? O quê? Você tá pagando ingressos pra um homem? Ele não é um homem, ele é meu namorado Ha, você é muito idiota mesmo Como é que você consegue ser tão idiota? Como é que é? Você deixa a sua mina mandar em você, parceiro Que tipo de homem que você é? Do tipo que não quer morrer Ha, você quer minha ajuda pra mudar isso? Agora eu prefiro morrer Os homens nasceram pra servir as mulheres e não o contrário Vai com calma, esquisito Meu cérebro tá cansando de te ouvir falar Ha, não tem como cansar o que você não tem É o que eu sempre digo, parça As minas só querem saber de uma coisa E pro cemitério eu vim na Ivana? Não, de macho alfa Eu sim, já vou te ensinar como ser Cuide de batidores